Esse aqui é meu amigo, my friend, my brother. Esse também é meu amigo, meu empregado. Olha quanto tempo faz, e a gente não se conhece, não. Quando a coisa que ficou pra trás, muita vontade de separação. Quando eu vi umas três desenhos, foi você que me entendeu, não. A vida você é um rei, que tem a vida de não. Desde o longe você tá tão perto, que a distância não vai se parar. O errado não pode ser certo, é por isso que eu vou lhe contar. Qualquer coisa que você quiser, tudo que você citar. Amigo meu irmão de fé, é o que você pode contar. Pra você, amigo, é pra você, irmão. É pra você, amigo, meu amigo, é pra você, irmão. Tchau, tchau, tchau.